Basta rezar só hoje, para você tomar posse do presente que está preparado para você. Faça essa oração oculta da fortuna de São Cipriano e saiba que tem milagre com o seu nome esperando por você. Vamos orar. São Cipriano, neste momento sagrado de oração, eu me coloco diante de ti, com o coração desesperado e sedento por socorro. Eu reconheço o poder ilimitado que reside em tuas mãos e creio firmemente que com o teu amor e bondade operará um milagre em minha vida e eu invoco o teu nome com fé e confiança. Eu entrego a ti todas as minhas preocupações, desafios e dificuldades. Sei que não estou sozinho nesta jornada, pois tu está sempre presente, guiando-me e protegendo-me. Eu declaro agora que há milagre nas mãos de Deus esperando por mim. Nenhum obstáculo é grande demais, nenhuma situação é irreversível diante do teu poder e do poder de Deus. E tu és o meu intercessor. Neste momento eu te peço, ó São Cipriano, manifeste o teu poder em minha vida, que o teu milagre se faça presente em cada área do meu ser. Abra as portas da provisão abundante, trazendo dinheiro, fartura e riqueza sem fim. Eu me rendo diante de ti, confiando plenamente em teu plano perfeito para a minha vida. Dá-me forças para perseverar, sabedoria para tomar as decisões corretas e fé para acreditar nos milagres que estão por vir. Eu agradeço, ó São Cipriano, por ouvires esta oração e eu sei que nas mãos de Deus os milagres se concretizam. Que a glória de Deus seja manifestada em minha vida, para que eu seja um testemunho vivo do teu poder. Com gratidão e confiança, eu coloco este pedido diante de ti, sabendo que tu intercederás por mim diante do trono de Deus. Está feito selado e decretado. Gratidão. 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 Gratidão.